Com a tecnologia do celular Motorola EX-115, você fala melhor e com estilo. Com design sofisticado, este aparelho dual-chip possui tela de 2,3 polegadas e teclado QWERTY, que oferece digitação mais fácil e rápida. A câmera digital de 3 megapixels tem zoom digital de 8x e, além de fotografar, grava vídeos com áudio. Possui MP3 player e rádio FM estéreo com RDS, que identifica a música que está sendo tocada. Com acesso à internet via o app 2.0, é fácil ver seus e-mails de onde estiver. Além disso, a transferência de arquivos fica muito mais prática e segura com o Bluetooth. Este aparelho tem diversas outras funções, como filtro de chamadas, viva-voz, toques em MP3 e mais. Para completar, possui conexão micro-USB e entrada para cartão micro-SD. Toda a tecnologia que você precisa para se comunicar está no celular Motorola ix115.